Música Ho ho, piseiro bom demais, que um mega show Lanchonete do meu parceiro, meninzão negada Água fria, meu patrão Música Já virou o novo hit, que joga a raba no chão É o piseiro do beat, tremendo o paredão É seu cosme na delite, anelho do cabaré Vem pro bando hoje sentando, que canto vem com a fila Vem, vem, vem pro papai, vem, vem, vem pro papai Vem, que canto vem sentando, joga pra cima do pai Vem, vem, vem pro papai, vem, vem, vem pro papai Vem, que canto vem sentando, que eu mostro como é que faz Música Já virou o novo hit, que joga a raba no chão É o piseiro do beat, tremendo o paredão Nasceu cosme na delite, no meio do cabaré Vem pro bando hoje sentando, que canto vem com a fila Vem, vem, vem pro papai Vem, vem, vem pro papai Vem, que canto vem sentando, joga pra cima do pai Vem, vem, vem pro papai Vem, vem, vem pro papai Vem, que canto vem sentando, que eu mostro como é que faz Vem, que canto vem sentando, 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 que canto vem sentando. Ai, ui, 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 lembro papai Já virou o novo hit, ele joga a raba no chão É o piseiro do beat, tremendo o paredão Nasceu com as minas delícias O pumeiro de Raba Questão publicitando que a Raba É isso aí?